Mas é um encontro que demonstra o inferno em que o governo transformou a vida dos reformados do nosso país. De pessoas que têm pensões muito baixas, que vivem com dificuldades, alguns a quem foi retirada a isenção das taxas moderadoras ou de redução do preço dos medicamentos e que portanto vivem com uma angústia por ter menos rendimentos. E mais do que isso, porque também tiveram um corte nas pensões, o que é que lhes acontece? Acontece que muitos deles que estavam aqui internados vão para casa dormir e ficam cá apenas durante o lar de dia. O que significa que essas pessoas, muitas delas, vão para casa dormir e estão sozinhas, não têm qualquer tipo de apoio, apenas o telefone para uma emergência, mas que têm consciência com o evoluir dos anos, elas vão necessitar de ficar aqui de noite e de dia e vivem com a preocupação de quem é que paga, se não estão a retirar prendimento. E depois há aqui também uma inversão muito grande do ponto de vista civilizacional. O que tem sentido na nossa civilização é que os pais cuidem dos filhos e depois sejam os filhos a cuidar dos pais quando os pais precisam nesta idade mais avançada. E o que é que está a acontecer? Como muitos dos filhos estão desempregados e vivem situações de dificuldade, são precisamente os pais com 70 e 80 anos que ainda da sua magra reforma estão a ajudar os filhos. E esta é uma situação trágica, que não pode continuar assim. E as instituições de solidariedade têm desenvolvido um trabalho fantástico, porque conseguem fazer das tripas de coração. Isto é, muitos custos que têm aumentado para essas instituições de solidariedade são acompanhados com uma redução dos rendimentos das pensões. E a certa altura as pessoas não têm dinheiro para pagar sequer os custos do fornecimento da comida, dos cuidados de saúde, de enfermagem. E, portanto, são elas, estas instituições, que têm que se virar e têm que encontrar soluções para poderem continuar a acolher essas pessoas dentro de casa. Portanto, esta situação é dramática e é difícil. A esta situação junta-se uma incerteza. O Primeiro-Ministro disse há cerca de 15 dias que haveria cortes nas pensões que eram para continuar e outros não. Uns são definitivos, outros são provisórios, dizia o Primeiro-Ministro. Mas ele não explicou, na opinião dele, quais são os cortes definitivos. E deve explicar, porque os idosos não podem viver nesta situação de cada vez maior empobrecimento e, sobretudo, de incerteza.